Meus amigos, no vídeo de hoje a gente vai ver aqui que a loja do Bahia, a loja Esquadrão, tem sofrido por diversas críticas nas redes sociais por falta de abastecimento de produtos, mas também tem nova coleção chegando aí para a nação tricolor. Tem também repercussão aí do troca de passes. A galera falou lá, né, 24 milhões não dá nem para o começo, falando aí sobre o interesse do Palmeiras em Cauli. E também grande influenciador do futebol brasileiro, sai em defesa do Esporte Clube Bahia. Tudo isso e muito mais no vídeo de agora. Se você chegou até aqui, muito importante que você deixe o dedo no like, se inscreva no canal se não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo que sai no canal. Te lembrar que é muito importante sua participação e colaboração com esse vídeo, seja com like, comentário ou até mesmo compartilhando esse vídeo com geral, pois assim você ajuda demais o nosso canal a continuar crescendo, beleza? Então eu conto com vocês. Também tem aqui embaixo, seja membro do nosso canal. Para apenas R$ 5,99 por mês você se torna membro do nosso canal e participa de uma série de sorteios. Todo mês tem camisa do Esporte Clube Bahia para você, torcedor. Então se torne membro do Tricolor 1 porque as vantagens são infinitas, beleza? Galerinha, vamos seguir nossa pauta aqui agora para falar do programa Troca de Passes lá do Esporte TV. Os jornalistas Graffiti estavam lá participando e acabaram falando ali, debatendo um pouco sobre a situação do Palmeiras querendo o Cauli. Pois é, ontem eu trouxe aqui um recorte no qual eles já estavam ali projetando como o Cauli iria se encaixar na equipe do Palmeiras, né? Mas a gente acabou não vendo o trecho completo. Vamos tentar ver o trecho completo agora porque ela fala uma frase interessante no início do vídeo, que eu acho que é um simancol bacana para essa galera lá do eixo, né? Vamos ver aqui. Faltou peças nesse elenco, faltaram peças e o Palmeiras precisava ter se reforçado e precisa para a próxima temporada, pensando em todas as competições que ele disputa, querendo brigar pelo título, né? E a notícia da semana é que o Palmeiras está interessado no Cauli, um dos destaques do Bahia, no Brasileirão de 2023. E lá no nosso chefe.globo, 24 milhões seriam investidos. Que eu falo, né? Que eles começam a projetar o Cauli na equipe do Palmeiras. Muito, de muita velocidade dinâmica também. Eu acho que depois da saída do Scarpa, né? O Veiga conseguiu manter o nível do Palmeiras ali no meio campo, mas em alguns momentos ele oscilou, o que é normal no futebol brasileiro, né? Aí teve a lesão do Dudu, o Arthur também não rendeu a tudo aquilo o esperado, que quando ele chegou, chegou bem também. E o Palmeiras perdeu jogadores importantes. Teve a saída do Danilo ano passado, que ficou aquela... Quem vai ser o guardo do Danilo? Ele trouxe o Jair, o Sol, veio o Rios também. Ele acabou que o Zé Rafael fazendo essa posição e agora se encontrou nessa posição. O Zé Rafael que inclusive veio do Bahia também para o Palmeiras. Mas veio para ser mais um jogador mais adiantado. Mais adiantado. Era para ser um segundo de meio campo, né? É mais ou menos a posição que o Cauli joga hoje um pouco mais para trás ali, mas o Cauli acho que joga um pouco mais à frente. Mas se realmente definir isso aí, conseguir, é uma grande contratação. A gente imagina ele jogando no lugar do Veiga, como um... Não exatamente um 10, mas como um meio mais armador. Mas acho que ele pode jogar em uma formação com o Veiga, né? Pode jogar com o Veiga. Pode jogar com o Veiga. Como o Gustavo Scarpa e o Veiga chegaram a jogar juntos por muito tempo. E ano que vem tem Copa América. Nove rodadas do Campeonato Brasileiro sem os jogadores convocados. Veiga é um jogador de seleção. Possivelmente pode ser convocado pelo possível técnico da seleção brasileira. Que não temos nesse momento definição. Mas imaginamos pelo menos até junho que permaneça. E todo mundo já sabe disso hoje. Tá aí, galerinha. Esse foi o trecho aí, né? Começaram bem, né? Começaram falando ali que 24 milhões não dá nem para começar a negociar um jogador que fez a temporada como fez o Cauli, né? Mas aí no final começam a já projetar como o Cauli iria se encaixar nesse elenco do Palmeiras. Já praticamente dando como certa a contratação, né? É isso. É isso. A galera do eixo aí precisa tomar boas doses de Simancol. Mas tem galera do eixo que acaba sendo um pouco mais consciente, né? O caso do Browning, influenciador aí fenômeno, né? Que despontou aí no cenário nacional esportivo. Acabou saindo em defesa do Bahia. Vamos ver o que ele falou. No ano que vem eu falei, pô, como assim? O Santos mal demais financeiramente. O Bahia ficando na primeira divisão é para competir em termos de mercado. E mais que isso, informação do Matheus Varvasso. O Bahia teria recusado uma proposta de quase 32 milhões de reais pelo meio-campista Cauli. Um dos melhores jogadores do Brasil atualmente. Se você não conhece, é porque não está vendo futebol. O Bahia não caiu muito por conta desse cara. E foi-se o tempo em que o Bahia ia ter que vender jogadores para o Palmeiras, para o Grêmio, para o Flamengo. Como, por exemplo, aconteceu na saída do Zé Rafael para a equipe do Palmeiras, que hoje é um dos maiores ídolos da história do clube. O Bahia não só tem dinheiro para ter a manutenção desses jogadores com a avó do Grupo City, mas para contratar outros atletas de qualidade. Está aí, galerinha. Opinião aí do Brown, né? É isso mesmo. O Bahia tem total condição de manter seu elenco, seus destaques, né? Antigamente, a gente sabe, né? Era o jogador se destacar no esporte, o Clube Bahia já era. A gente já sabia, era dado como certo. Na próxima temporada, a gente não iria contar com aquele atleta, né? A gente identificava bons jogadores e a gente até torcia para que o cara acabasse se ofuscando um pouco ali na reta final do campeonato, para que não surgisse o interesse de outros clubes, né? Agora não. Agora o cara pode se destacar aí, né? De ponta a ponta do campeonato, que ao final a gente consegue sim a manutenção do cara. Até porque a gente já começa contratando com um bom contrato, né? O contrato geralmente que o Bahia faz com os seus ativos é longo, de 5, 4 anos. Então, para um clube tirar jogador do Bahia hoje, é como a gente já falou aqui, pague a multa. Se pagar, você leva. Se não, é isso aí mesmo. Vai ficar só na vontade, tá bom? Galerinha, vamos seguir nossa pauta aqui agora para falar de lançamento do Esporte Clube Bahia. Pois é, depois de um bom tempo aí sem lançar produtos, né? Chegando a época natalina, o Esporte Clube Bahia lançou aí uma nova coleção, a coleção Dry, né? Com quatro novos modelos de camisas para você, torcedor do Bahia, poder adquirir. Vamos ver aqui, né? A foto de cada um desses modelos. Vamos jogar na tela aqui. Tá na tela, papai, tá aí. Uma camisa que é uma releitura de uma camisa que é super tradicional do Bahia, né? Todo mundo conhece essa camisa aqui. É uma das camisas aí preferidas da nação tricolor. E apelidada também de camisa do governo, né? Camisa da escola esportista, da escola estadual aí, né? Mas muito bacana, muito bonita. Tem esse lançamento também, que particularmente eu não gostei, né? Mas tá aí como opção. Uma camisa em degradê, com dois tons de verde aí, né? Talvez para homenagear o Dick Doutor Oró, quem sabe, né? Não sei se foi batizado assim, mas eu tô colocando aqui como sugestão. Tem essa camisa vermelha, que eu acho muito bonita. Eu gosto de camisas do Bahia vermelha, né? Tem uma textura ali legal. Eu gostei dessa camisa, acho que eu vou adquirir essa aí. E aí tem a camisa, a mesma camisa, só que no formato, na cor azul agora, né? Aí, novas camisas lançadas aí para o período natalino. Mas a galera tá na bronca aí com a loja esquadrão. Tá aqui, ó. O Alexandre Andrade. O que eu fiz, não importa. Mas o que vocês não fazem, eu sei. Vergonha, pô. E aí ele tenta aí, né? Mostra o print tentando comprar a camisa Laffia lançada há pouco tempo. E não tem mais em estoque na loja esquadrão. Tem mais reclamação aqui, ó. O meu maior desgosto é ver a loja esquadrão definhando há três anos. Eu que moro longe não consigo comprar produtos. Quando vou à Bahia no Natal, a loja fecha para balanço. Já vai mais de um ano desde a última vez que eu consegui comprar um produto do Esporte Clube Bahia. E aqui ele mostra dois prints, né? Um tentando comprar a camisa branca atual, né? Da fitinha do Senhor do Bom Fim. Só tem no tamanho P e GG. Os outros tamanhos não tá disponível. E a camisa Laffia, né? Como a gente mostrou, ele não consegue comprar. Tá aí. Essa aí é a queixa. Eu acho que é unânime essa queixa, né? A marca esquadrão tinha tudo pra ser, de fato, uma joia aí pro clube. E a gente não consegue ter um bom serviço prestado por essa fornecedora de material esportivo, né? A gente... Por mais que a gente saiba que vai encarecer os produtos, a gente sonha aí pra ver a Puma no Esporte Clube Bahia, né? Tendo um contrato de, quem sabe, exclusividade, mas um contrato global que possam, de fato, atender o Bahia como o Bahia merece, né? A torcida do Bahia é fanática. E eu acho que o Bahia perde muito quando deixa de vender produtos, né? A gente já não tem produtos. A gente viu o lançamento da esquadrão aí. Que, de fato, na moral, é um lançamentozinho meia boca. Uma camisa é uma releitura de uma camisa que... A gente tem aí releituras dessa camisa aos montes. Uma camisa verde que, pô, na verdade, diz nada com nada. E uma camisa azul e uma camisa vermelha. Um lançamento normal, nada de especial, né? E a gente vai empurrando com a barriga aí essa marca esquadrão até onde der. É isso. Se você gostou do conteúdo, já sabe o que fazer. Deixa o dedo no like, se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo. Muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!